Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O programa O Que Importa Com Fabi está começando e eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal, que foi o evento da ADEME. A ADEME Alagoas está completando 40 anos e o nosso programa visitou o Salão do Imóvel. Foi muito legal, quero que vocês acompanhem. Conversamos também com o Vônei da WG Relatos, ele que sempre traz dicas maravilhosas, novidades de tecnologia para você saber sobre como está o seu nome na praça, certo? E quero também dizer para vocês que nessa retomada de shows, eu estive no show do Alceu Valença. Fizemos toda a cobertura, foi muito legal, protocolos de segurança ok e essa retomada com o Celebreixo foi um sucesso. Eu quero que vocês acompanhem porque o programa está começando agora. O que importa pra você... O artesanato, a cultura, a gastronomia. Tudo isso é motivo de muito orgulho para os alagoanos e existe a força do trabalho de empreender para mudar e melhorar. E o nosso programa vai mostrar tudo o que tem sido realizado para que o sol brilhe na terra que é de zumbi, dos alagoanos e de todos vocês. Alagoas é um estado conhecido por suas belezas naturais, que encantam pessoas do Brasil e do mundo. A praia, o mar e suas areias. Aqui e ali, sugerindo, opinando e questionando. Destacando iniciativas que transformam as nossas vidas. Então se prepara e não sai daí, porque vai começar o que importa com o Fabi. E o nosso programa começando. A Fabi quer saber. Você já segue o nosso Instagram. Gente, eu vou deixar aqui, ó. Arroba, o que importa com o Fabi. Está aqui para vocês, está certo? Também quero que vocês se inscrevam no YouTube. No YouTube, o que importa com o Fabi. Ah, por que, Fabi? Porque quando o programa termina aqui na TV Mais, ele já vai para o YouTube, está certo? E aí, se você achou o programa muito legal, pode ir lá assistir quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos. Então se inscreve lá, ative as notificações, porque toda vez que tiver um programa novo, vai chegar para você no seu celular, está certo? Para que você possa assistir, está bom? Quero mostrar para vocês um evento muito legal, que foi o Salão do Imóvel. O Salão do Imóvel, a ADM Alagoas, completando 40 anos, fez um evento maravilhoso, está certo? Onde esse evento ajuda muito a alavancar a economia do nosso estado. Eu quero que vocês acompanhem, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, está certo? Eu estou aqui no aniversário da ADEME, que faz 40 anos, gente. Não é 40 dias, são 40 anos, essa instituição que ajuda muito na tecnologia, na capacitação para a construção civil. E encontrei aqui o doutor Marcos Vieira, aqui no Salão do Imóvel. Doutor Marcos, seja bem-vindo mais uma vez no programa O Que Importa com o Fabi. Já estava com saudade de conversar com o senhor. Eu quero saber, doutor Marcos, que o senhor deu uma fala aqui para o pessoal que está assistindo. Qual a importância do SEBRAE, qual a contribuição num evento desse porte, em relação aos pequenos negócios que envolvem o segmento? Olha, nós estamos há vários anos, somos parceiros da ADEME. Eu, desde que entrei no SEBRAE, participo anualmente do salão, de todos os salões de imóveis, essa é a sexta edição. E também do prêmio da ADEME, que contempla as empresas, as melhores empresas, os melhores produtos. Portanto, em cada desses edifícios, você vê a presença da pequena empresa. Por isso o SEBRAE está junto da ADEME, porque as grandes empresas, as médias empresas, elas não sobrevivem sem a pequena empresa. Então, assentamento de esquadria, assentamento de piso, assentamento de forro, assentamento do imobiliário, a colocação do imobiliário, dos armários, dos apartamentos, tudo isso é feito por pequenas empresas. Daí o SEBRAE está junto do ADEME, fazendo com que também despontem essas pequenas empresas. A gente promove convênios anualmente para assistir a essas pequenas empresas, para dar-lhes mais qualidades, para que elas imprimam também mais qualidade aos produtos lançados pelas empresas associadas à ADEME. Portanto, é uma via de mão dupla, nós conjugamos esforços com a ADEME para podermos, assim, melhor assistir as pequenas empresas que assistem a ADEME, fazem contratos com as empresas ligadas à ADEME, as incorporadoras, as imobiliárias. E, assim, vamos fazer crescer o mercado imobiliário com qualidade. É um dos mercados mais seletivos. Os produtos são da melhor qualidade, não deixam a desejar a qualquer parte do Brasil e, que saia do mundo. Portanto, as tecnologias todas estão sendo empregadas por esses empresários. Então, é de se parabenizar por esses 40 anos e esperar cada vez mais que eles gerem, que esse conjunto de empresários gerem mais riquezas, mais oportunidades de emprego e renda, para também dêem mais oportunidades às nossas pequenas empresas. Gente, é isso aí. Eu falei com o doutor Marcos Vieira, ele que é o superintendente do SEBRAE. Então, se você precisa alavancar o seu negócio, seja pequena ou médio porte, o seu negócio, a sua empresa, o SEBRAE é o lugar. O SEBRAE ajuda para que essa economia toda cresça. E, muito importante esse momento, 40 anos de ADEME e muito tempo que a gente não participava de um evento assim aberto, não é, doutor Marcos? E com total segurança, os protocolos aí, estamos vacinados, graças a Deus. E aí, como é que você vê esse momento assim, ele já consegue, você consegue vislumbrar que a economia já está avançando no mercado imobiliário? Já muito. Apesar de nós estarmos vivendo uma crise de insumos, como houve uma retração muito grande da economia no período mais forte da pandemia, muitas empresas desmontaram seus parques industriais ou reduziram seus investimentos. E agora está havendo uma retomada muito forte e, portanto, elas estão se readaptando aos novos tempos. E aí, estamos tendo problemas de oferta de insumos no mercado. Mas isso, eu acredito que vai ser passageiro. Nós estamos em franca expansão da economia, com certeza. Vamos ter um momento de um pouco de tumulto, que é o ano eleitoral, que é normal, mas é parte da democracia. Mas acredito que o Brasil vai deslanchar, vai crescer e Alagoas vai despontar como dos estados mais florescentes nesse quadro. Ok? Muito obrigada, doutor Marcos. Gente, é o Sebrae. Vou deixar aqui o Instagram. Se inscreve lá, procura lá essa ajuda e faz o seu negócio crescer. Muito obrigada. Eu encontrei aqui o superintendente da ADEME, o doutor Everaldo Figueiredo. Qual a importância desse evento, nesse momento, assim, onde nós estamos, assim, retomando as coisas. Um momento onde a vacinação avançou bastante. Na verdade, Fabiana, quem deveria estar falando é o Marcelo, que você vai falar com ele, que é o nosso presidente. Mas para a ADEME, que hoje completa 40 anos, é um motivo de satisfação. Porque nós fazemos um salão do imóvel, na sua sexta edição, com o glamour que a entidade merece. Nós temos aqui nove construtoras com 15 lançamentos, que vão desde terrenos, casas, salas comerciais, apartamentos. Mas tudo de um alto padrão. De um padrão que Alagoas, que Maceió merece, diante de tanta beleza que a gente tem. Nós temos uma construção civil do mais alto gabarito. Um mercado imobiliário pujante. Hoje, a construção civil, ela não para. O mercado imobiliário não para. Durante a pandemia, nós trabalhamos todos os momentos. E nós só podíamos coroar com um evento como esse. E quem está, a oportunidade da sociedade da Lagoana, em estar num local requintado, com alto padrão, com várias oportunidades, à altura dos 40 anos da ADEME, à altura da nossa bela Maceió. E eu estou aqui com o senhor Marcelo Saldanha, ele que é o presidente da ADEME Alagoas. Doutor Marcelo, olha, muito obrigada por receber nosso programa aqui nesse evento tão lindo, tá certo? Quero também parabenizar pelos 40 anos de ADEME, né? 40 anos é muita história, não é verdade? E aí quero que o senhor fale um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Qual a importância, essa retomada, sabe? Desse evento, o Salão do Imóvel, que já é um evento consolidado aqui em Alagoas. E como é que você se sente nesse momento? E qual é essa expectativa desse ano para os imóveis? Pô, Fabi, a gente tem que agradecer o espaço que vocês estão dando aí ao mercado imobiliário. Esse evento da ADEME aqui é um evento muito importante, é o maior evento imobiliário do estado de Alagoas. E esse evento está reunindo várias construtoras e acontece num espaço diferente, né? A gente costumava fazer o evento no shopping ou no centro de convenções. E agora ele acontece num dos mais belos lugares de Maceió, que é na Praia da Ponta Verde. Aqui nesse belíssimo cenário aqui. Dá vontade, às vezes, nem de estar trabalhando aqui, né? Mas, sim, esse evento conta com muitos lançamentos. Muitas construtoras esperaram esse evento do Salão Imobiliário para lançar seus imóveis. Então, você vai contar aqui com os principais empreendimentos de Maceió hoje que estão aqui. São loteamentos, são casas, são prédios, são prédios comerciais. Então, tudo você encontra em todo lugar só. E qual é a expectativa da ADEME para esse ano e o próximo, 2022, em relação a esse momento melhor que a gente está passando, uma vez que a maioria das pessoas já estão vacinadas, não é isso? Mesmo com as mazelas da epidemia, o setor imobiliário sempre se manteve de pé, né? Sempre acelerado, aqueceu muito durante esse período. Talvez as pessoas repensaram a sua vida ou pensaram em mudar de casa, uma casa maior, ou ir para uma casa em vez de um apartamento. Então, isso mexeu muito com o mercado imobiliário. Então, a gente viu que as pessoas estão muito atrás do imóvel. O imóvel é um ativo que é muito forte, né? É um ativo permanente, é o seu imóvel, é a sua garantia, né? Então, as pessoas estão indo para esse tipo de investimento e estão apostando muito isso aí. Então, o mercado imobiliário cresceu muito no período da pandemia e a tendência é que ele se mantenha aquecido nesses próximos anos. E caminhando aqui pelo Salão do Imóvel, eu encontrei o senhor Fernando James, ele que é o diretor comercial da TV Mar. Fernando, muito obrigado por parar aqui um pouquinho para conversar um pouquinho com o nosso programa, certo? É uma honra sempre lhe encontrar, sempre. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Qual a importância desse evento para a economia alagoana, tendo em vista essa importante parceria, né? Da comunicação da TV Mar com o nosso estado. Olá, Fabi. Primeiramente, o prazer é todo meu de estar participando do seu programa, que é um dos melhores programas que nós temos na TV Alagoana. E a TV Mar tem o prazer de tê-la nos seus quadros. Já com relação ao evento, é muito importante este grande evento aqui, esse quadragésimo evento, o Salão do Imóvel. Até porque já estamos naquela retomada da pandemia. As pessoas estão saindo mais, procurando o imóvel, uma segunda moradia. E eu acho que aqui está repleto de muitas opções para as pessoas. Seja ela do nível A, do nível B, do nível C. Eu acho que aqui tem imóvel para todo tipo de gosto e de bolso. E eu também quero aqui parabenizar ao Marcelo Saldanha, que é o presidente da ADEME. Ele que está fazendo aqui esse evento maravilhoso, que eu estou aqui encantado com esse espaço aqui, a beira-mar. Que vai, inclusive, trazer turistas que estão passeando na orla. Vem aqui e vão comprar seus imóveis. Até porque Maceió, todos sabem, Alagoas, é um destino que todo brasileiro quer ter um segundo lar aqui. Então estou muito feliz, parabenizando mais uma vez ao Marcelo. E ressaltando a parceria que a ADEME tem conosco. Porque sem a divulgação, nada acontece. E com essa retomada da pandemia, eu não tenho dúvidas que essa casadinha da Gazeta com a ADEME, eu não tenho dúvidas que surtirá um grande efeito para a economia local. Principalmente aqui na ADEME, neste 40º Salão do Imóvel da ADEME. Encontrei aqui o Valderi, Valderi Gouveia. Ele que é um gerente, assim, já muito conhecido, né, da Márcio Raposo. Quem chegar na Márcio Raposo já sabe que é Valderi. Valderi, muito legal te encontrar, viu, meu querido. Eu quero agradecer você ter parado um pouquinho para dar uma entrevista aqui para o nosso programa. E eu quero que você diga para o pessoal de casa, como é que é esse momento hoje dos imóveis em Alagoas? É, o momento hoje eu posso dizer que está muito bom. Nós passamos todo aquele período, mas graças a Deus houve uma recuperação do mercado, assim, algo fantástico. Haja visto que hoje aqui nesse salão nós estamos com vários lançamentos que fazia tempo que nós não fazíamos. Nós estávamos vendendo estoque, tudo isso. Então o mercado de Alagoas está muito aquecido, com boas construtoras, fazendo os prédios bem diferenciados. Nós tivemos sucesso absoluto agora na região de Milagres. Perfeito, lançamos loteamentos, lançamos casa, apartamento e tudo vendido muito rapidamente. Nós estamos aqui na feira mesmo com um empreendimento em Milagres. Para você ter uma ideia, casas de 300, 200 e tanto metros de área, perfeito, na região ali de Porto da Rua. E aqui dentro da cidade também nós estamos vindo com vários loteamentos e vários lançamentos. Então o mercado está muito aquecido. Chegando aqui no Salão do Imóvel, encontrei o Wilker Gabriel, porque me chamou muita atenção. Um estande maravilhoso e lindo que está aqui nesse evento, viu? E o Wilker Gabriel, ele é o gerente da Remax, representando a Taboada Incorporadora. Tudo bem, Wilker? Boa noite, tudo bom, Fabi? É um prazer receber você aqui no nosso estande, né? Nós que fazemos aqui parte das vendas da Taboada. Nós estamos aqui na Remax Imobiliária. Estamos aqui lançando um empreendimento, que é um empreendimento que já foi um sucesso de vendas. Que é um empreendimento Angatu. Quer dizer, há uma boa, um bem-estar. Fica localizado aqui a 10 minutos do centro de Maceió. É aqui na ilha de Santa Rita. Prainha da Barra Nova, que a gente chama aqui, muito próxima à nossa capital. Nós estamos fazendo esse segundo lançamento. Nós lançamos e estamos entregando um sucesso de vendas da Taboada, que é o Vista Lagoa. Que também fica próximo, na ilha de Santa Rita. E adotamos a ilha como o nosso bem-estar. Digamos assim. Que nos proporciona aos nossos clientes uma vida boa, um sossego, privacidade. Condomínio completo, com área de lazer fantástica. Nós temos dois lagos no empreendimento. Coisa maravilhosa mesmo. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Frédé, a força do empreendedor brasileiro. Frédé, a força do empreendedor brasileiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estado. Então, essa economia, ela não circula só entre nós aqui e Alagoas, não. Por que, Fabi? Porque pessoas do Brasil inteiro vêm aqui para Alagoas e se encantam, né? Porque nós somos, assim, das belezas naturais as mais bonitas do Brasil. Então, as pessoas se encantam e querem comprar também imóveis. Então, é uma economia, assim, né? Que vai alcançando todos os aspectos e esse evento realmente foi muito, muito legal, muito importante para nós aqui e quero desejar, assim, todo sucesso para a ADEM, para as construtoras, né? Aquele carinho por ter recebido o nosso programa nesse evento aí de 40 anos, de uma maneira maravilhosa. Essa retomada de eventos muito importante porque os protocolos todos lá, ok, tá certo? E é isso aí, gente. Muito legal. Participe. Se vocês ainda não visitaram, tem até domingo para vocês visitarem e adquirirem o seu imóvel, tá certo? Quero dizer para vocês também o seguinte, que eu estive com o Volnen. Volnen é um empresário da WG Relatos, que sempre traz dicas maravilhosas para a gente, para que a gente saiba como é que está o nosso nome aí na praça, não é isso? E eu quero que vocês acompanhem porque ele tem uma novidade muito legal aí sobre o aplicativo. É agora. E eu estou com o Volnen, né? Ele que sempre traz dicas maravilhosas para a gente de como reabilitar nome, lembra? Tendo em vista a inadimplência, né? Muito alta, assim, não só por conta da pandemia, né? Sobre como a gente fazer essa consulta sem precisar ir no balcão do Serasa para saber como é que está, né? O score, como é que está o nome. Eu queria saber o que é que tem de inovador. A questão do aplicativo, ele veio para evitar o deslocamento, justamente por causa da questão do fluxo de pessoas na rua, né? Então, dentro do aplicativo, há a consulta que se faz no balcão, justamente para evitar filas, né? E evitar congestionamento de pessoas. Então, assim, o uso do aplicativo de uma forma devida, você vai conseguir pagar o débito negativado corretamente. Mas há uma plataforma dentro do aplicativo que lhe leva para débitos que são ofertados acordo dele. É, débitos antigos, que não são débitos oficiais mais devido ao fato de ele não estar mais negativado. Então, a gente vai estar ensinando ao consumidor, ao usuário do aplicativo, qual é o primeiro passo ao acessar o aplicativo. O primeiro passo é consultar a sua dívida negativada, que é a dívida que ele vai estar com o dinheiro ali, com o objetivo de estar pagando. Porque a problemática maior que está sendo é essa, é consultar um débito negativado e pagar um débito com oferta de acordo, que é muito diferente. O aplicativo Serasa Consumidor, um aplicativo de cor rosa, o consumidor vai estar baixando esse aplicativo e está fazendo a operação devida. Primeiramente, deixando claro que se deve consultar o que está negativado. Porque o objetivo do pagamento, da recusa que o CPF houve, é do débito que está negativado. Quando a gente vai ver, a oferta de acordo confundiu o negativado. Na verdade, ele não está negativado, mas por estar em uma oferta de acordo, ele botou na cabeça que está negativado. Como é essa diferença? O que seria essa oferta de acordo? Para o pessoal que não entende bem o que é. Fabiá, a oferta de acordo é um débito antigo, que prescreveu por cinco anos, ele ficou lá durante cinco anos negativado. Ele saiu do negativado e está com uma oferta de acordo. Vai aparecer no aplicativo isso? A primeira página é a oferta de acordo. Quem não tomar cuidado vai acabar trocando gato por lebre, vai estar pagando uma coisa que, na verdade, não é o que você queria. Você pode mostrar para a gente como é que é? Então, a gente vai aqui na Play Store, o aplicativo vai estar aqui na parte de pesquisa, Serasa Consumidor, aplicativo rosa. Após baixar o aplicativo, o usuário vai acessar, vai fazer o seu cadastro, vai acessar. Então, o aplicativo está acessando o seu cadastro. Então, acessou a primeira página, vai estar aqui informando propagandas de produtos que o Serasa vem oferecer. Vai ter uma informação se o nome está limpo ou não. Se estiver limpo, ele vai estar verdinho, aqui, tá? Com restrição, ele vai estar vermelho. E aí vem mais publicidade para oferecer mais produtos, tá? Aqui, rola a página, vai ter as ofertas de acordo, que são essas ofertas aqui. Isso aqui não é débito negativado. O que mais importante vem, no finalzinho da página, meu CPF, que é onde vai estar os débitos negativados. Está aqui zerado, porque não tem. Mas, se porventura eu tivesse negativado, estaria aqui a numeração e seria clicado em cima para ver o que é que tem negativado. Bem, essa explicação do Volney, muito interessante, né? Muito esclarecedora para a gente que precisa estar atento, né? Às nossas dívidas. Volney, muito obrigada mais uma vez por estar aqui sempre nesse momento aí com essas dicas da WG Relatos. Isso é muito importante que você trouxe. Esse aplicativo realmente é inovador. Então, a gente não precisa ter que ir até o balcão do Serasa e tal. Baixa esse aplicativo e já fica sabendo, né? Tudo que está acontecendo aí com o nosso nome, tá certo? Eu vou chamar aí um breve intervalo e daqui a pouco a Fabi está aqui para esperar vocês, tá bom? Vamos lá. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Bras怖ados e saiba mais. Brasств suffered. Tchau. 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 Está com o nome sujo? A WG Relatos resolve o seu problema. A WG Relatos reabilita seu CPF. Consultas ao Serasa e aumento do score também é com a WG Relatos. Regularize seu nome ou da sua empresa conosco. Ligue ou consulte-nos pelo WhatsApp 993813939. Vida financeira saudável é com a WG Relatos. Representante do Serasa Experian em Alagoas. Vocês já devem ter ouvido falar de um pernambucano muito arretado, um cantor. Ele nascido em São Bento do Una, no interior de Pernambuco. E esteve aqui no nosso estado de passagem. Para quê, Fabi? Para um grande show. Gente, eu estou falando de Alceu Valença, certo? Alceu Valença esteve aqui. O nosso programa teve a honra de fazer toda essa cobertura. Um evento maravilhoso que o Celebration, na sua retomada de eventos, veio com tudo, viu? Não foi brincadeira, não. Eu quero que vocês acompanhem, porque as músicas lindas sempre, um show lindo, uma estrutura muito legal e muitas entrevistas. Acompanhe aí agora comigo. Gente, estou aqui com o secretário de Segurança Comunitária, o doutor Tiago Prado. Ele que é secretário do município aqui de Maceió. Como é que estão as expectativas em relação a essa retomada dos eventos, essa retomada de, vamos dizer, a solução, o caminho à luz vindo nesse momento de pandemia após as pessoas terem tomado suas vacinas. Eu quero saber o que é que você gostaria de contribuir para nós. Bom, Fabi, é sempre uma satisfação estar aqui conversando contigo. E assim, a gente já tem mais de um milhão de doses aplicadas aqui em Maceió. Portanto, chegamos num momento de tranquilidade em que a gente passa a ter essa retomada. Ocupação hoteleira nas alturas também. E assim, nada mais justo do que voltarmos também aos eventos. Termos os eventos que são características aqui de Maceió. É algo que produz economia, gera renda e também atrai ainda mais turistas para a nossa cidade. Sobretudo agora que a gente está chegando com o verão. Então, assim, muito importante estar aqui tendo essa retomada e cumprindo os protocolos. A gente verifica, inclusive, que está se observando aqui se as pessoas que chegam foram vacinadas, se está com PCR negativo, o que traduz uma tranquilidade para todos. Gente, ao som de Morena Tropicana, eu encontrei Adelaide Nogueira. Ela que é uma referência como jornalista e assessora de imprensa aqui em Alagoas. Como é que é essa parceria da 106 com o Celebrecho? Seja muito bem-vinda ao programa O Que Importa com o Fabinho. Temos uma parceria com o Celebration no show do Alceu e que deve cumprir aí outras agendas de shows. A Nova Brasil faz dois anos e celebra com a atividade, com a ajuda de atividades. E que bom, uma delas é estar aqui nessa parceria. Nós fizemos ações aqui com as pessoas que estavam chegando, você pôde presenciar. Nossos promotores aqui informando, divulgando o nosso trabalho. Enfim, a rádio é uma rádio que toca MPB e nada mais propício do que trazer para o Alceu, a Nova Brasil junto com o Celebrecho. Gente, eu estou aqui com o Leonardo Moraes, ele que é o produtor do Celebration. Quero saber de você como é essa expectativa e esse momento agora para você. Bem, a gente está retornando hoje, depois de um ano e oito meses sem eventos, né? Hoje com o Alceu Valença aqui no Summer Club. A felicidade é grande porque é uma retomada, né? Eu acho que a cadeia de eventos foi a mais prejudicada nessa pandemia, com certeza. É a última que está retornando, né? Mas estamos aqui hoje, que bom. E a gente está muito feliz de estar voltando. Já tem várias atrações agendadas aqui para o Summer Club. E a gente está muito feliz, com certeza. Gente, eu encontrei aqui o Leonardo Franco. Ele que é superintendente do Parque Shopping. Você já conhece, né? Aquele parque, aquele shopping maravilhoso. E em relação aos negócios, como é que você vê essa retomada dos eventos? Olha, eu acho que depois da vacinação, segunda dose, está todo mundo preparado para voltar. Todo mundo com saúde, com segurança. Os protocolos estão sendo seguidos aqui. Estão sendo seguidos no shopping. Então as pessoas estão realmente querendo voltar a se encontrar. Os negócios precisam voltar junto com a saúde. Sempre respeitando essa questão de estar todo mundo com a segunda dose, com o cartão de vacinação. Então as coisas precisam voltar. A gente precisa ser feliz e voltar a frequentar os locais, mas com segurança. Eu encontrei aqui a Jânia Fontes, ela que é head de produção do grupo Celebration. Ou seja, ela é a diretora geral, ela é a poderosa mulher que entende de Celebration e de grandes eventos aqui em Alagoas. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui. Feliz estamos nós por essa retomada, por a gente estar conseguindo trazer o público de volta para nossos eventos, cumprindo todos os nossos protocolos a impostos. A gente tendo a certeza que a população, o público que vem para os nossos eventos também estava com saudade, pela credibilidade que Celebration tem no mercado, de fazer os nossos grandes eventos, que está chegando o Réveillon Celebration. Estamos tomando todas as medidas possíveis para que todos se sintam seguros e felizes. Gente, eu encontrei aqui uma mulher linda, mas ela não é só uma mulher linda, ela é uma jornalista renomada, né, que é Alagoas, ela é Liara Nogueira. Fala aqui para nós o que está acontecendo aqui hoje. Logo de início, viu, gente? Realmente é um show de grande expectativa, né? Ficamos muito tempo sem tanta festa, né, o que foi preciso. E mesmo assim hoje você vê quase todos de máscara, né, as pessoas tomando cuidado. Mas é muito gostosa essa energia, essa espera do show do Alcea Valença, porque ele traz muita positividade. Inclusive a Nova Brasil Maceió, já que a Fabi falou, 106,5, que está completando dois anos, gente, dois anos de muita alegria, de muita música popular brasileira, 100% brasileira, né? Dois anos tocando a vida dos alagoanos. Gente, eu encontrei aqui nesse evento lindo do Alcea Valença, o diretor do Celebration, o Serginho, tá? Sei que você já conhece ele, mas ele vai bater um papinho aqui com a gente. Como é que está sendo essa retomada dos eventos aqui em Alagoas? Essa retomada estava bem aguardada, né? Eu acho que um artista desse aí para retomar os eventos, eu acho que casou muito bem. É um evento que a gente consegue retornar com toda a segurança, seguindo o protocolo. Eu acho que com isso aí é um start para a volta dos eventos de uma forma muito bacana, segura e com qualidade. Então vai criar aí uma grande referência para o retorno dos eventos. Gente, é o seguinte, eu fiquei um pouco confusa, porque eu encontrei aqui o Alceu Valença, né? Ele desceu do palco para falar comigo. E eu estou muito feliz, ele soube, o programa O Que Importa com o Fabi está no show. Eu não acredito. Ele desceu do palco e veio falar comigo. Gente, é uma brincadeira, esse aqui é o sósia dela. O pessoal chamando. Carol, beijo! Gente, filma isso! Ela disse que é minha fã! Vixe que coisa linda! Carolzinha, eu amei! Eu... Oh, meu Deus! Você está vendo? Gente, eu disse... Eu disse que o programa está famoso. O Alceu desceu, passou uma cliente ali, uma telespectadora. Vamos voltando aqui. Como essa história, Sandra e Domarques, me contem esse amor por Alceu. E como é que é você na rua? As pessoas ficam ali parando, assim, para pensar que você é o Alceu? Param. Param realmente achando que eu seja o Alceu, quando em realidade eu tão somente tenho o cabelo de um cigano, o qual eu me considero um cigano. Um cigano. Isso. Agora, a semelhança física aí, são outros 500, eu não pedi, mas eu sou fã de Alceu. Como é que está sendo essa experiência? Quero que você fale de Sandra também. Olha, Fabi, a bem da verdade, nós temos hoje uma situação que... um show maravilhoso com um cantor maravilhoso, com o Alceu Valença, e que nós temos a preocupação de imprimir todas as recomendações a respeito do espectro da saúde por conta da pandemia, mas nem por isso deixamos de nos regalar com o show de Alceu, as músicas que todos conhecem, uma coisa maravilhosa, e a presença de vocês, nossa, vocês são um show. E Sandra, eu achei interessante vocês dois, esse cabelinho clarinho, achei uma coisa tão linda. Fala aqui, Sandra, o que é que você está achando? Nossa, a questão do cabelo é uma característica nossa, deixamos o cabelo natural, nosso cabelo é natural, assumimos, e nós somos fãs do Alceu, muito mais agora, que chegou um neto com sete meses, e a minha nora cantava uma música dele para o neto, né, na barriga, que ia chegar no dia de domingo. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. E não existia retomada melhor para os eventos aqui em Alagoas, do que um evento desse, não é gente? Com o Alceu Valença, não é verdade? Eu quero mandar o meu abraço, e os meus parabéns para toda a equipe do Celebrecho, Serginho está de parabéns, Jânia, Azul, toda a equipe, Janaína, meu beijão, tá certo, gente? Gente, eu vou terminar o programa, já com aquele gostinho de saudade de vocês, tá certo? Mas deixando essa imagem maravilhosa aqui da Lagoa de Mundau, isso aqui você só encontra em Alagoas, viu gente? Essa imagem é um cartão postal nosso, aqui direto do Mirante, de Santa Teresinha, tá joia? Um beijo bem grande para vocês, e eu vou deixar aqui o som de Alceu Valença tocando, enquanto eu vou dançando, e me despedindo de vocês nessa energia, tá certo? Um beijo bem grande no coração de vocês, e abraço da Fabi. Um beijo bem grande no coração de vocês, quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua, por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe, e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio, e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados, e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.